Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Agora há pouco, durante o pronunciamento na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Michel Temer anunciou que o Brasil está entre os países com os quais os Estados Unidos vão começar a negociar a questão da sobretaxa às importações do aço e do alumínio. De acordo com o presidente, enquanto durarem as negociações, não será cobrada qualquer taxa extra da indústria brasileira. Estou recebendo uma notícia, porque um dos fatos que muito aflige o setor industrial hoje no Brasil foi essa taxação imposta pelo governo norte-americano em relação ao aço e ao alumínio. E estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceções às tarifas sobre importação de aço e alumínio. Durante a reunião do Conselho, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também comentou o assunto e disse que esteve reunido ontem com o secretário do Tesouro americano para discutir a sobretaxação do aço e alumínio brasileiros. Segundo Meirelles, na reunião, ele garantiu que não há, por parte do Brasil, a prática de dumping, ou seja, a venda dos produtos por preços muito abaixo do valor. Essa seria uma das preocupações do governo americano. Além disso, Meirelles afirmou que a taxação do governo dos Estados Unidos ao aço e alumínio nacionais pode abrir novas oportunidades de negociação entre o Brasil e outros países e blocos econômicos. Essas medidas protecionistas americanas abrem uma oportunidade para acelerarmos o diálogo com a União Europeia e com outras regiões. Por exemplo, fui procurado por membros, países, representantes, ministros da Fazenda, países do Pacífico, da Aliança para o Pacífico, mostrando interesse em conversar com o Brasil e com membros do Mercosul. Além das conversas com diversos países da União Europeia. Em mensagem no Twitter, o presidente Michel Temer anunciou que vai ao Rio de Janeiro ainda hoje. O presidente vai anunciar recursos da ordem de um bilhão de reais para a intervenção no Rio de Janeiro. Na rede social, Temer esclareceu que não há confusão de números entre o que foi definido pelo governo e o que o interventor falou. De acordo com Temer, o interventor citou outras despesas que são da competência do governo do Estado. Em outra postagem, o presidente afirmou que o governo não foge das grandes questões nacionais, como o desafio da segurança pública. O presidente disse ainda que a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro foi realizada de pleno acordo com o governador do Estado. Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano, vão ter 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de Ciências da Natureza e Matemática. O edital da prova foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Os estudantes vão ter 5 horas para fazer a prova no segundo dia e 5 horas e meia no primeiro dia. Assim como em 2017, neste ano, as provas do Enem serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas. E no segundo dia, as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Nós reforçamos toda a estrutura de segurança, que já foi muito bem avaliada em 2017, e ao mesmo tempo ampliamos a aplicação da prova de Ciências da Natureza e Matemática em 30 minutos, que vai dar muito mais tranquilidade e conforto para os estudantes. A decisão de aumentar em meia hora o prazo para a realização da prova de exatas, agradou bastante os candidatos. Vai ajudar bastante, principalmente quem quer uma área de exatas que nem eu, eu vou escolher a área da computação, é com certeza maravilhoso. Fazer a prova não é um problema, o problema é o tempo, e fazer todas as questões. Esse que é o grande problema, e também tem conta, então atrapalha bastante. Para o coordenador preparatório deste colégio, onde 4.200 alunos vão fazer o Enem, este aumento de tempo vai representar um ganho importante para os alunos. Ele pode mensurar melhor agora o tempo que ele vai gastar em cada questão. Se no modelo anterior ele tinha ali um tempo médio de resolução de 3 minutos por questão, no segundo dia de prova, no segundo domingo, ele passa agora a ter 3 minutos e 20 segundos. Então é um ganho ali de quase 20% no tempo que ele tem para cada questão. Para evitar prejuízo aos cofres públicos, que nos últimos 5 anos chegou a 1 bilhão de reais, o candidato que fizer o pedido de isenção e não comparecer no dia da prova, terá que justificar a ausência. Além de reduzir o desperdício, eu acredito que é uma medida educativa também, uma medida que induz uma cidadania mais responsável. O Estado prepara a prova, contrata fiscais, aplicadores, as milhas do correio, e é impossível convivermos com esse gasto e com esse desperdício. Caso essa justificativa não seja aceita, como é que fica a situação deste candidato? Olha, se ele não ressarcir o Estado do gasto feito em 2017, ele não terá isenção novamente em 2018. Então se ele quiser fazer o Enem, ele terá que pagar. E olha, as inscrições para o Enem deverão ser feitas a partir das 10 horas do dia 7 de maio até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio deste ano. A taxa de inscrição foi mantida em R$ 82. O governo federal criou o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas à Contaminação Ambiental no município de Barcarena, no Pará. A região sofre os impactos do despejo irregular de rejeitos de bauxita vindos de uma barragem da mineradora norueguesa Hidro. Ainda não se sabe a extensão dos danos causados pela empresa. Há comunidades contaminadas por diversos metais, inclusive mercúrio, também por conta de ligações ilegais com canais da região. O Grupo de Trabalho Federal vai determinar ações de socorro e assistência à população, garantir o restabelecimento de serviços essenciais e fazer monitoramento, recuperação e reconstrução das áreas afetadas. Depois da denúncia de contaminação, o Ministério do Meio Ambiente já havia anunciado que tomaria todas as medidas legais possíveis, incluindo a recomendação de embargo das atividades, multas e ações para recuperação e mitigação de danos. O Ministério da Integração Nacional enviou carregamentos de água mineral para os atingidos pela contaminação. Segundo o decreto presidencial publicado hoje, o Comitê de Gestão é formado por esses ministérios e também pela pasta de direitos humanos e será coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. O Operador Nacional do Sistema, ONS, emitiu notas sobre o desligamento de cerca de 18 mil megawatts de energia nas regiões norte e nordeste. De acordo com a ONS, esse desligamento foi às 13h48 da tarde e correspondeu a 22,5% da carga total usada naquele momento. Em consequência dessa perda de carga, a ONS afirma que entrou em funcionamento o primeiro estágio do esquema regional de alívio de carga do sistema sul-sudeste e centro-oeste, com corte automático de consumidores no montante de 4.200 megawatts. Ainda na nota, a ONS afirma que às 4h15 da tarde já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no sul, sudeste e centro-oeste e que as equipes da ONS estão neste momento dedicadas à recomposição dos sistemas norte e nordeste. As causas de desligamento estão sendo investigadas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.